Não se preocupe com o seu trabalho. Desista dele. O que você quer? Você quer um teto? Eu lhe darei. Quer comida todos os dias? Eu lhe darei. Tudo o que você precisa fazer é apenas sentar em um lugar e ser radiante. Eu o alimentarei para o resto de sua vida. Você consegue? Não. Você quer arrumar confusão todos os dias? As pessoas dizem que só trabalham para se sustentar. Eu digo, não se preocupe, eu vou lhe dar abrigo, vou lhe dar comida todos os dias, sem problema. Tudo o que você precisa fazer é, quero ver lágrimas de bem-aventurança todos os dias. Isso é tudo o que exigimos? Você não precisa trabalhar, não precisa prestar serviços para mim, não precisa produzir nada? Nada. Apenas sentar-se aqui radiante. Nós o alimentaremos, nós o adoraremos? Não. Portanto, o problema não está no seu trabalho. O problema não está na sua vida. O problema não está no mundo em que você vive. O problema é que você não fez as coisas necessárias para que este aqui possa fluir através deste sem esforço, com beleza. O trabalho necessário não foi feito. E estamos à espera de que vá acontecer por acidente. Não acontece por acidente. Muitas pessoas no mundo acham que os Estados Unidos é o paraíso. Mas as pessoas que vivem aqui não acham isso. não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? O inferno e o paraíso não são lugares geográficos. O inferno e o paraíso são o que você faz de si mesmo, não é? Tem-se falado muito sobre o paraíso, porque há muitas pessoas que fizeram de si mesmas um inferno. Se você tivesse feito de si mesmo um paraíso, você falaria sobre ir para o paraíso? Eu pergunto. Se você estivesse sentado aqui agora mesmo em êxtase, você iria desejar ir para o paraíso? Eu pergunto. Aconteceu um dia, no começo do século 20, uma igreja ortodoxa grega, o bispo daquela igreja. Você sabe que os ortodoxos gregos têm a sua própria igreja, têm o seu próprio Papa, que vive na Turquia. Sabia disso? Então, um bispo dessa ordem ouviu muito sobre o misticismo indiano e queria ir para a Índia. Mas nunca tinha conseguido, porque ele tinha que servir a batina que usava. e depois dos 60 anos de idade, quando ele estava quase aposentado, ele teve a oportunidade e foi para a Índia. E assim ele veio para o sul da Índia, próximo de onde estamos. E... queria conhecer um místico, um yogi. Então alguém disse para ele subir tal montanha, próximo de uma caverna, tem um yogi sentado, você pode ir. Então ele foi, se arrastou penosamente meia montanha acima e chegou, na frente da caverna, um homem idoso, com um leve sorriso no rosto. Estava sentado de olhos fechados. E o bispo foi e se prostrou. Ele não conseguia, não foi feito para aquilo, mas disseram que se ele fosse a Índia, ele deveria rastejar. Ele se prostrou assim e com todos os seus quatro membros se levantou. O yogi olhou para ele achando aquilo engraçado. Obviamente ele nunca se prostrou em nenhum outro lugar antes. E... sorriu. E o bispo disse, eu sou assim, eu sou um bispo, servi à igreja por tanto tempo, mas... eu tenho algumas perguntas, você poderia me responder? O yogi sorriu e disse, sim, por favor, qualquer pergunta. E o bispo perguntou, o que é a vida? Aos 60 anos, o que é a vida? Então, o yogi fechou os olhos, se tornou muito radiante e disse, a vida é como a fragrância do jasmin na brisa da primavera. E lágrimas de bem-aventurança escorreram de seus olhos ao dizer isso. Então, o bispo disse, não, não, não. O nosso Papa nos disse que a vida é como um espinho e nós devemos renunciá-la. E simbolicamente, até mesmo, o próprio Jesus usou uma coroa de espinhos. Então, como você pode dizer isso? Nosso Papa diz outra coisa. O yogi olhou para ele, sorriu e disse, bem, essa é a vida dele. Então, o que você faz disso não é por causa de onde você está ou do que você é. É simplesmente o que você faz disso, não é? Então, você criou o mecanismo necessário, você criou o sistema necessário, você criou os ingredientes necessários dentro de você para fazer deste aqui como uma fragrância de jasmin em uma brisa de primavera e não como um espinho? Se for um espinho, nós temos de arrancar essa maldita coisa fora, não é? Não é assim? Obrigado, Káná! Acho gênhóis. Obrigado.